o salve combativos nosso canal a galera bom tô trazendo boas novidades aí para a galera que já está me pedindo há bastante tempo aqui no canal vem com uma boa notícia para vocês nós detente o combativos estaremos agora em são paulo eu ainda vou definir os dias e os horários vou estar indo de vez em quando para lá porque com esse negócio de segunda onda lock and down fecha tudo fica difícil porém o instrutor peregrini vai estar treinando aí representando a tensão combativos é um cara altamente treinado várias artes marciais também tem 10 anos de experiência em arte marciais à frente de mim ou seja quando eu digo aí que tem mais de 30 anos de arte marciais ela tem mais de 40 anos de artes marciais é um cara casca grossa mostra ele associado da nossa equipe e vai estar representando vocês tá bom então se vocês quiserem entrar em contato para saber maiores informações eu vou estar deixando o contato dele aqui na descrição ou vocês podem estar chamando a gente no nosso instagram textos combativos na qual eu já estou postando pequenos treinamentos lá que não estão aparecendo aqui tô colocando nos stories às vezes eu coloco na linha do tempo às vezes a gente faz algumas lives lá que depois eu removo dependendo da quantidade do tema e do tipo de tema tá bom então nós vamos estar a partir desse mês de março agora eu ainda não sei a data vamos ver direitinho como é que vai ser se vai ser a partir do dia 15 ou a partir do dia 18 vou estar conversando com ele no próximo vídeo eu passo maiores informações tá ou se vocês não tem instagram vocês podem também deixar aqui nos comentários o seu contato ó me interessei quero conhecer o projeto e tal que assim que eu pegar o número de vocês ali eu pego e removo aqui dos comentários por motivos de segurança tá bom pessoal e para a galera que tá me pedindo para responder as perguntas que vocês fazem aqui em forma de vídeo tá na fileira vocês viram que eu não eu antes tava fazendo dois vídeos por semana agora caiu de novo um vídeo só por semana por causa da correria eu voltei a treinar também então tá arrebentando a gente legal principalmente a minha e que preciso ter esse compromisso com a equipe e os meus compromissos pessoais tá bom pessoal então assim é a galera do apoia-se vai ter dois vídeos esse mês o vídeo do martelo rapaz teve um problema lá no equipamento dele para cortar o martelo para mim e fazer o designer que eu pedi e também o vídeo da katana tá pedindo técnicas de katana e técnicas de batata adaptadas para se usar como se fosse um facão facão de mata eu vou tá criando essas técnicas para vocês e passando tudo direitinho lá na plataforma pois quiserem saber mais também o link vai estar aqui na descrição esse vídeo ficou um pouquinho mais simples que eu fiz de proviso e rápido aqui tô segurando o celular na mão tá mas maiores informações eu vou tá passando para vocês infelizmente o projeto ainda não começou em são paulo então não tem um vídeo de lá mas futuramente nós vamos ter vídeos do projeto de são paulo inclusa aqui junto com os nossos tá bom grande abraço galera bora 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 nós vamos lá vamos lá Deixa ele pegar a cabeça, mano. 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 Bloqueia. Esse tipo de exercício na rua, antes da primeira, tem que levantar. Aí tu tá trabalhando resistência. Não deixa pegar a cabeça. Não deixa. Não deixa. Bloqueia o tempo inteiro. Não deixa pegar a cabeça. Não deixa. Não deixa. Bloqueia. Pode entrar, amigo. Pode entrar. Bloqueia. Bloqueia. Não deixa pegar a cabeça. De pé. De pé, Kete. De pé. De pé. De pé. Isso era o perigo de pegar a cabeça. É o perigo. Bora, Nath. 30 segundos. Vai bloqueando. Não deixa chegar na cabeça. Não deixa chegar na cabeça. De pé, Nath. De pé. De pé. De pé. De pé. Isso. Não deixa pegar na cabeça, não. Joelho. De joelho. Joelho. Vai. Segunda fase. Um joelho no chão, Ketley. Um joelho no chão. Isso. Vai. Um joelho no chão. Local move. Bloqueia. Protege a cabeça o tempo inteiro. Mais rápido, Luan. Mais rápido. Isso. Mais rápido, Luan. É mais forte. De pé, Ketley. De pé. De pé. De pé. Isso. Vai. Esquiva agora. Esquiva. Em curta distância. Protege a cabeça o tempo inteiro. Não. De pé. De joelho. De joelho. De joelho. Vai. Segundo nível. Um joelho no chão. Vai. Bloqueia. Ataca na cabeça, Luan. Ataca na cabeça. Mais devagar. Mais devagar. Pra ela acompanhar teu nível. De pé. De pé. De pé. Vai. Protege a cabeça. Mão alta. Vai lá. As defesas que já sabem. Curta distância. Esquiva. Bora. Avança. Avança, Nath. Avança. Confia. Confia no seu treino. Bloqueia. Bloqueia. Cabeça. Cabeça. Bora, dona Ketley. Bora, dona Ketley. Guarda alta. Bora. 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 bora tá fraco isso, vamos esquecer o joelho agora e golpear mais alto, altura do abdômen, vamos esquecer um pouco o joelho, a pisão na rótula, vamos trabalhar a altura do abdômen, vai lá base de combate, golpeia mesmo, esse chute tem que atravessar não quero mais Nath, foi ruim, vai bora, bora, melhora, gira o quadril, chega essa perna Ketley Tchau a todos Obrigado.